O Album Branco, Lu de Deus, você falou tudo, meu Deus do céu, é um espetáculo, né? Eu falei pra ele até que é o começo do fim, eu falei da morte do Brian Epstein, mas na verdade é porque ali tem muito claro, dizem até que ele não era pra ser duplo esse disco, era pra ser um simples, mas como eles estavam com briga, tinha uma cama da Yoko ali no estúdio, ninguém queria abrir mão das suas músicas, então vai música de todo mundo, ele virou duplo e depois caiu na moda, todo mundo achou bonito, aí fez sucesso, é um dos discos que eu mais gosto, acho muito louco. Tudo começou com o George Harrison a partir do Rabersol, quando ele encontrou a Sítara, e no Ridge and Wood ele começou a dar pão, 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 aí depois ele começou a fazer amizade com o Ravi Shankar, aí depois ele começou a estudar todo o esquema do budismo, da linha oriental, e aí isso influenciou todos os outros Beatles, né? E aí eles encontraram com o Maharish, Mahesh, que, e aí, pô, eles todos começaram a fazer meditação e tal, e foram pra Índia, né? E junto com eles foram, foi Mick Jagger, foi o Mike Love dos Beach Boys, foi a Prudence Farrell, que é irmã da Mia Farrell, inclusive tem uma música maravilhosa que chama Dear Prudence, que é pra Prudence Farrell, que é irmã da Mia Farrell, e aí então, pô, aí eles foram lá pra Índia, ficaram fazendo esse retiro lá, essas meditações, e aí isso eram coisas incríveis, né, que a gente viu no álbum branco, né, pô, muita composição de todos, assim, o Ringo ele voltou antes, porque ele, pá, como assim, não dá pra comer carne, o Ringo era até carnívoro, né, aí o Ringo voltou antes, mas foi muito importante, assim, pros Beatles, eles terem ido pra Índia, eles terem transcendido, ter acontecido o que aconteceu, assim, e também, eram muitas canções, e ficou, pá, como é que vamos lançar um álbum duplo, os Beatles, como não pode, se não vende, mas como os Beatles são os Beatles, eles mudaram o mundo, e o mundo mudou junto com eles, pô, eles lançaram um álbum duplo com muitas canções, e canções gigantescas. Música